J Mais ADC, oferecimento Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Madel. Grupo Avante, administradora de condomínios, o aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Impacto Prime, pensou pneus, pensou impacto. A região oferece mais de 2.500 empregos temporários para o Natal. Santo André entrega 924 escrituras a moradores do conjunto Alzira Franco II. Prefeitura de São Bernardo do Campo faz mutirão de empregos e disponibiliza mais de 400 vagas para pessoas com mais de 45 anos. Prefeito Orlando Morando inicia a segunda fase da campanha do óleo. Confira todos os detalhes do tempo em toda a região do Grande ABC. Segunda-feira, 14 de outubro de 2019. Primavera Brasileira. Acompanhe a partir de agora a primeira edição ao vivo do J Mais ABC de hoje. Olá, boa tarde, bem-vindos à primeira edição ao vivo do J Mais ABC de hoje. Pois é, pessoal, já estamos iniciando a semana, estamos quase na metade de outubro. E nessa segunda-feira você vai saber de tudo o que acontece aqui no Grande ABC em primeira mão e com todos os detalhes. E começamos o editorial de hoje falando sobre uma ótima notícia para quem está procurando emprego perto do último trimestre do ano. A região do Grande ABC vai oferecer mais de 2.500 vagas, perdão, mais de 2.500 vagas de empregos temporários para o Natal de 2019. Vamos saber mais? Então acompanhe a reportagem de Vinícius Redaelle. Faltando quase dois meses para o Natal, diversos comércios do Grande ABC irão começar as contratações temporárias visando o aumento de vendas que é esperada na época. Na região, devem ser criadas pelo menos 2.556 vagas, uma ótima oportunidade para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho, já que, segundo os especialistas, a chance de efetivação pode chegar a 50%. Em relação aos centros de compras da região, o maior número de oportunidades está no Mauá Plaza Shopping, que tem 520 vagas temporárias abertas. Entre as opções estão pós para gerentes de vendas, estoquistas e caixas. A Assisa também aposta na melhora das ofertas de emprego temporário, apesar de não dar uma estimativa. A Assisa ainda destacou que, para isso acontecer, depende de como a economia deverá se comportar no início de 2020. Muito obrigada, Vinícius, pelas informações. É importante que quem busca empregos nesse finalzinho de ano já fique alerta para não perder a chance de ter um dinheirinho extra no Natal. Mudando de assunto e falando sobre a cidade de Santo André, Por volta de 2 horas e 30 da manhã de sábado, um carro que seguia pela Rua dos Alpes, na Vila Curuçá, em Santo André, capotou e deixou um morto e outros três feridos. De acordo com os primeiros relatos, o acidente é resultado de embriaguez do motorista, que perdeu o controle, capotou o veículo. As informações são de que o carro virou e todas as vítimas ficaram presas nas ferragens. As equipes do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros foram acionadas, se deslocaram rapidamente ao local e realizaram o salvamento veicular com retirada de três vítimas que foram encaminhadas ao Hospital Mário Covas e ao Centro Hospitalar Municipal de Santo André. Uma quarta vítima, que se tratava de uma jovem de 20 anos, não aguentou os ferimentos e morreu no local. Não se sabe o estado de saúde das vítimas e a idade das mesmas. Ainda falando sobre a cidade de Santo André, vejam só isso. Que notícia boa! Depois de mais de duas décadas, Santo André realizou o show de centenas de moradores neste domingo. Realizou o sonho de centenas de moradores. Ficou curioso? Saiba mais detalhes na reportagem de Matias Gaudi. O Jardim Alzira Franco recebeu mais uma importante iniciativa com o objetivo de diminuir o déficit habitacional de famílias de baixa renda. A Prefeitura de Santo André e o governo do estado realizaram a entrega de 924 escrituras aos moradores do conjunto Alzira Franco II. Após uma espera de mais de 20 anos, os moradores recebem as escrituras de seus imóveis. Santo André é a cidade que mais produziu e investiu em regularização fundiária. Uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura, o que mostra que essa interação dá resultado se for bem executada por uma equipe técnica bem preparada. Na próxima semana, o governo do estado vai emitir mais de 500 mil reais em ordem de serviço do programa Cidade Legal para Santo André, resultando em 1.500 domicílios que serão beneficiados. Parabéns para a Prefeitura de Santo André pela maravilhosa ação que sempre está fazendo bem para todos os seus munícipes. E agora vamos para o nosso primeiro intervalo. E na volta você confere os seguintes assuntos em destaque. Prefeitura de São Bernardo do Campo faz multirão de empregos e disponibiliza mais de 400 vagas para pessoas com mais de 45 anos. Sabesp inicia obras de ampliação em Santo André e muitas outras notícias de toda a região. Nós já voltamos, não saia daí! Agora vamos falar de São Bernardo do Campo. E olha só que notícia boa! Depois de atrair cerca de 4.500 pessoas em agosto com a Feira do Emprego para Maiores de 40 Anos de Idade, a Prefeitura de São Bernardo realizou o dia inteiro nessa sexta-feira mais uma grande feira de empregos. E para você saber todos os detalhes de como foi essa feira, o nosso repórter Vinícius Pazzini preparou uma reportagem e a gente confere agora. Depois de atrair cerca de 4,5 mil pessoas em agosto com a Feira do Emprego para Maiores de 40 Anos de Idade, a Prefeitura de São Bernardo do Campo realizou hoje mais uma feira de emprego, desta vez destinada a maiores de 45 anos. A atividade aconteceu na Central de Trabalho e Renda, da Rua Marechal Deodoro, nº 2316, no centro, onde a Prefeitura montou uma estrutura com cerca de 40 funcionários para atender a demanda. O atendimento foi das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Foram ofertadas cerca de 800 vagas para ocupações de nível médio, fruto da parceria com 19 empresas do município. A iniciativa fez parte do programa Emprega São Bernardo, que tem capacitado moradores para reinserção no mercado de trabalho. Até o momento, 900 pessoas foram certificadas nos cursos profissionalizantes, realizados em parceria com o Serviço Social do Comércio, instituição que estava presente na feira. Entre as 800 vagas disponíveis estavam Vendedor interno, monitor de qualidade, porteiro, auxiliar de enfermagem, recepcionista, pedreiro, auxiliar de padaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, motorista de caminhão e entre outras, nas mais variadas áreas. A expectativa é receber cerca de 6 mil pessoas. É, São Bernardo do Campo merece palmas pela bela iniciativa e que todos aproveitem as vagas que estão sendo ofertadas. E agora vejam só isso, a igreja de Nossa Senhora Aparecida, que fica em São Caetano do Sul, teve seu interior atingido por chamas na noite de sábado, dia 12. Segundo o padre Luiz Carlos Francisco, muitos fiéis acenderam velas em homenagem à padroeira e por isso o fogo teria se estendido e queimado as paredes do entorno. O padre explicou ainda que, embora parte do teto da igreja apresente os sinais do excesso de calor, as missas desse domingo foram realizadas normalmente. Agora voltando a falar sobre a cidade de Santo André, preste atenção quem mora na cidade. Devido a obras de ampliação e modernização da rede de água, Santo André terá abastecimento interrompido amanhã, dia 15 de outubro. Quem preparou uma reportagem contando todos os detalhes foi o nosso repórter Vinícius Pazzini e a gente confere agora. Devido às obras de ampliação e modernização da rede de água, Santo André terá abastecimento interrompido nessa próxima terça-feira, dia 15 de outubro. A situação deve durar cerca de 24 horas e foi anunciada pelo prefeito Paulo Serra na página oficial do Facebook na noite de ontem. De acordo com o chefe do executivo, a obra da interligação da adutora do bairro Camilópolis é uma das medidas que visa acabar com a falta de água na cidade. Eu estou vindo aqui nas redes sociais, mantendo aquela nossa tradição da transparência, desse diálogo que a gente tem permanente com vocês, para avisar de uma coisa muito importante que vai acontecer terça-feira aqui na nossa cidade. Vocês têm acompanhado o nosso grande esforço para acabar de maneira definitiva com a falta de água, melhorar a qualidade da distribuição de água por toda a cidade. E na terça-feira nós teremos uma grande obra, uma grande intervenção, a interligação da adutora lá do Camilópolis, e a cidade ficará 24 horas sem água em toda a cidade devido à obra. Então isso faz parte desse processo de melhoria, mas a gente está aqui avisando a cada um de vocês que terça-feira, logo cedo, até as 10 horas da noite, a gente vai ter que interromper o fornecimento para poder fazer essa obra e resolver o problema da cidade em grande escala. A Sabesp explica que a obra vai interligar Santo André ao sistema Rio Claro e avisa que durante o período de interrupção de fornecimento de água é importante que os moradores façam uso consciente do volume de armazenamento das caixas d'água e evitem o desperdício. A retomada do abastecimento acontece gradativamente após o término dos trabalhos. Basta ligar para a Central de Atendimento da Sabesp pelo número 0800 011 9911, que atende 24 horas, com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza. E a ligação é gratuita. Muito bem, depois dessa rodada de notícias, está encerrado o segundo bloco do J Mais ABC, primeira edição. Na volta você confere os seguintes assuntos. As principais informações do tempo em toda a região. Prefeitura de São Bernardo lança a segunda fase da campanha de arrecadação de óleo vegetal. E muito mais notícias para você. O J Mais, primeira edição, volta em instantes com as notícias finais de hoje. Não saia daí. Até já. E já voltamos com a parte final do J Mais ABC de hoje. E olha, hoje o tempo pegou bastante gente de surpresa. Esse frio fez muita gente não ter coragem nem de sair da cama. Quem foi corajoso foi nosso repórter. Ah, não temos link. Ah, sim. Não, então vamos agora direto para você ver como vai ficar o tempo hoje com a nossa previsão do tempo. A previsão do tempo para esta terça-feira em toda a região do Grande ABC é a seguinte. Santo André terá 24 graus de máxima com 17 de mínima. Em São Caetano do Sul, a máxima será de 25 graus e a mínima de 18. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra terão 22 de máxima e 17 graus de mínima. Já em São Bernardo do Campo e Mauá, a máxima será de 23 graus e a mínima de 17. Em Diadema, a máxima será de 23 graus e a mínima de 18. E na capital, a máxima será de 26 graus e a mínima de 18. É, o frio realmente voltou com tudo. Então se prepare, coloque uma blusa de frio e também aproveite para levar sempre um guarda-chuva. E olha que notícia boa, pessoal. A Prefeitura de São Bernardo lançou na manhã de sexta-feira no CENFORP, que é o Centro de Formação de Professores, a segunda fase da campanha de arrecadação de óleo vegetal. Quem estava lá presente nesta manhã acompanhou o evento foi o nosso repórter Vinícius Redaeli. Ele preparou uma reportagem completa contando todos os detalhes e a gente confere agora. Na manhã desta sexta-feira, a Prefeitura de São Bernardo lançou a segunda fase da campanha de arrecadação de óleo vegetal. Desde janeiro, a mobilização já arrecadou 40 toneladas do produto, sendo que 17 foram fruto dos alunos da rede municipal. No CENFORP, o Prefeito Orlando Morando comentou que desde janeiro, que é a data de início da arrecadação, já foram registradas 40 toneladas de óleo usado. Hoje é um dia importante. Nós estamos lançando a segunda etapa desta campanha, onde a principal fonte é a nossa rede municipal de ensino. E escolhemos a rede, primeiro pelo princípio de ajudar a educar sobre a conscientização de proteção ao meio ambiente. A estimativa do Prefeito Orlando Morando é de que 60 toneladas de óleo sejam arrecadadas até o dia 30 de novembro, que é o dia final da campanha do óleo. Caso a cidade de São Bernardo do Campo consiga atingir a meta estipulada pelo prefeito e seus secretários, a cidade entrará no Guinness Book, o livro dos recordes mundiais, como a cidade que mais arrecadou óleo na história do mundo. Para estimular as escolas e instituições, a Prefeitura irá premiar as três escolas que mais arrecadarem óleo. Os prêmios são variados. Enquanto escolas têm direito a visitar a cidade das crianças, a instituição que mais arrecadar óleo receberá 10 mil reais e o Instituto Triângulo irá doar 10 mil reais para a Rede Municipal de Educação, caso a meta seja atingida. Corrigindo, o início da campanha foi na última sexta-feira e não hoje. A arrecadação do óleo irá até o dia 30 de novembro. E antes de encerrar o J mais ABC de hoje, uma última notícia. Um motorista de aplicativos foi vítima de sequestro relâmpago em São Bernardo do Campo no final da noite de sábado e início da madrugada de domingo. A Polícia Militar de São Bernardo deteve um menor de 17 anos em depoimento motorista de aplicativo que não teve sua identidade divulgada. Os criminosos entraram no veículo e deram coronhadas na cabeça dele. O pegaram e o colocaram dentro do porta-malas do veículo. Durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Ferrazópolis, os agentes viram o veículo em alta velocidade, o que levantou suspeita. Após perseguição, os dois criminosos desceram do carro em tentativa de fuga. Entretanto, o menor foi detido. Ao notar a presença da polícia, o motorista começou a gritar, foi socorrido e passa bem. E com todas essas informações, a primeira edição do J Mais ABC dessa segunda-feira, 14 de outubro de 2019, Dia da Pecuária, fica por aqui. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, que é fácil e simples. TV Mais ABC. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Continuem agora com a nossa programação. Próximo encontro, às 18 horas, na segunda edição do J Mais ABC. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.